Lisandro Jacobos, representante da DBC Company, um dos patrocinadores Gold do Mesas TI. Lisandro, como é que fica esse finalzinho, essa reta final de ano aí? Como é que vocês estão avaliando o mercado? Como está respondendo e o que a gente tem para esperar ainda de 2019? Principalmente tendo na esteira todas as incertezas macroeconômicas e políticas que a gente vem vivenciando e que vem tentando melhorar. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Bom, primeiramente, bom dia, Glaucio. Obrigado por estar aqui novamente como patrocinador. Bom, a DBC, falando um pouquinho de DBC neste ano, é um ano excelente para a empresa. Então, realmente, nós não temos do que reclamar. Foi um ano de bastante trabalho, está sendo de bastante trabalho, de muito investimento, de se reinventar enquanto empresa, se reinventar enquanto atender os nossos clientes, porque a gente está vendo que existe muito espaço. Apesar de ter sido um ano conturbado politicamente, foi um ano, para nós, em especial, foi um ano muito bom. E a gente está vendo que este final de ano, como todos os outros, geralmente o pessoal começa a acelerar um pouco mais em termos de projeto, em termos de tirar da gaveta algum projeto que segurou durante o ano inteiro. E eu vejo que as empresas que se prepararam, não só este ano, mas nos últimos anos, se prepararam em termos de atendimento ao cliente, em termos de mão de obra, que na nossa área, digamos assim, é fator crítico de sucesso. As empresas que se prepararam para isso aí, eu acho que vão conseguir responder muito bem, porque a gente entende que vai ter muita demanda, em termos de mercado, para a gente atuar. As empresas estão se reinventando, se fala muito em transformação digital. Então, isso aí tem surgido muitos projetos em torno disso. E a gente se preparou muito nesse ano e nos anos anteriores, obviamente, para conseguir atender e responder a essa altura. Então, a gente está vendo que, apesar desse momento conturbado, o Edgar Serrano acabou de apresentar aqui no evento as ações que a FENAINFO tem feito junto aos representantes do governo, para melhorar, de uma certa forma, o nosso setor de serviços como um todo, são muito importantes. Então, é aquele negócio, é um olho no peixe e outro no gato. Então, tem que cuidar muito nessas questões políticas, para daqui a pouco não deixar passar também algum projeto de lei, alguma PEC, alguma coisa, que venha aumentar os impostos, como o Edgar falou, agora em 25%. E, ao mesmo tempo, a gente está de olho na nossa empresa. Enquanto empresa, como atender melhor o nosso cliente, como estar mais próximos dos nossos clientes. Então, é assim, um resumo é, o ano para nós foi muito bom. E a gente espera e que tenha certeza que esse final de ano vai ser tão bom quanto foi o ano como um todo. Que ótimo. Tomara que tudo se encaminhe dessa forma para melhor. Exatamente. Muito obrigada pela presença. Um bom final de ano aí para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.